Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu venho aqui com a mesma roupa porque eu tô gravando em seguida, mas hoje eu venho com a mala de maternidade da mamãe, a minha mala de maternidade. Não tô levando muita coisa, tô levando pouca coisa porque não tem necessidade de levar muita coisa. Tô levando o que eu sei que eu realmente vou usar. A bolsa não é uma mala, né gente? É uma bolsa. A bolsa que eu escolhi levar foi essa daqui, ó, que ela é de alça, sim, é mais fácil e eu também vou usar bastante ela depois. Então eu comprei essa bolsa aqui e coube tudo, gente, coube tudo e sobrou espaço ainda. Bom, gente, o que eu tô levando, né? Basicamente o que todo mundo é. Bom, aqui nesse saquinho aqui eu tô levando o condicionador, o sabonete líquido, o shampoo, não sei se eu vou lavar o meu cabelo lá, não sei como vai ser, mas eu tô levando nesse saquinho isso. Tô levando um pacote de absorvente, esse daqui, mas eu acho ainda, gente, que eu quero comprar aquela calcinha que não precisa usar a calcinha e o absorvente, que já é uma calcinha absorvente, eu acho, mas eu não achei. Mas se eu achar eu vou trocar, eu vou levar só alguns desse e vou levar aquele. Mas por enquanto tá esse daqui que é um noturno, não sei, parece que ele é pequeno, mas não sei. Aqui nesse saquinho aqui eu tô levando dois chutiãs de amamentação, não vou mostrar quem tem necessidade, né, gente? E as calcinhas normais, né, calcinha grande, tô levando elas. Antes que vocês me perguntem, gente, eu não vou levar a cinta, não vou levar porque vai ocupar espaço à toa, não vou colocar a cinta lá nos dois primeiros dias, eu não vou colocar porque eu não vejo necessidade disso, vai tá dolorido e não vou colocar a cinta lá. E a maioria que eu vejo aqui na internet também não coloca. Aqui nessa bolsinha, tô levando alguns itens de higiene. Tô levando essa pomada aqui, que é de passar, que eu já tô passando no bico do seio, né, pra ir preparando. Tô levando um desodorante, né, pra passar. Uma pasta de dente, uma pesto barba, uma escova de dente e um pente. Que eu acho que é isso que eu vou usar lá, não vou usar mais que isso. E também aqui depois, quando tiver chegando perto, eu vou colocar algumas maquiagens, tipo base, pó, rímel, só isso que eu vou colocar porque eu não vou me fantasiar toda lá, só pra não passar quando eu tiver vindo embora. Tô levando um chinelo, esse chinelo aqui eu comprei novo porque o meu já tá bem acabadinho, então eu vou usar o meu aqui em casa e lá eu vou usar esse daqui, só esse chinelo eu tô levando. E aí eu tô levando duas camisolas, né, porque eu acho que o meu vai ser cesárea, então é melhor a camisola e eu gosto mais de camisola. Não são camisolas lindas, mas foram as que eu achei, que abri aqui na frente e não tem problema, gente, eu não ligo pra essas coisas. Qualquer coisa, tá bom, tô levando duas. Eu acho que é o suficiente, se precisar demais eu peço pro meu marido levar. Todas são compridas, duas camisolas. E esse aqui veio junto com aquela primeira camisola que é tipo um hobby, sabe, de colocar por cima e dar um nó. Esse aqui eu acho que eu vou usar porque na hora da visita eu posso colocar ele. E tô levando uma toalha, gente. Ó, uma toalha, eu acho que eu ainda vou colocar uma de rosto aqui. Mas é isso que eu tô levando, é pouca coisa. É o que eu tenho certeza que eu vou usar, que não vai ficar sobrando, não tem necessidade. Eu tô levando duas malas do bebê, então não tem necessidade de levar tanta coisa pra mim. E aqui, gente, nessa mala só tá faltando a... Lógico que eu não vou sair de pijama de lá, né? Mas só tá faltando a roupa que eu vou sair de lá, que eu vou pegar quando eu tiver indo. Vai ser um vestido, eu acho que é mais fácil. Eu só vou colocar pra sair de lá. Chegando em casa já vou colocar a camisola de novo. É a realidade, né? Então, só isso que eu acho que tá faltando. E é isso, gente. A minha mala também foi uma mala bem rápida de mostrar. Se você quer ver o que eu vou levar na mala do meu bebê, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver. São coisas básicas também, bem fácil. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um curtir, se inscrevam no meu canal. E comentem aqui embaixo uma dica, algo que eu esteja esquecendo. E é isso. Fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!